Ainda não há acordo para a subida do salário mínimo nacional, mas o Governo deverá mesmo avançar com os 580 euros para 2018. O programa de governo diz que esta trajetória de evolução do salário mínimo seria apresentada à concertação social. E assim está a fazê-lo. Se chegaremos ao fim com o valor de 580 euros, é muito provável. As confederações sindicais pedem mais, mas estão dispostas a negociar. Ainda não será aquilo que nós entendemos que é o justo, mas vamos na perspectiva de que para o ano que vem consigamos alterar os 585 euros que apresentámos como proposta. Nós vamos lutar até ao limite pelos 600 euros. E se não conseguirmos os 600 euros aqui nesta discussão na concertação, vamos lutar nas empresas para que o valor mínimo de referência salarial passe a ser os 600 euros. Já os patrões consideram exagerado o aumento do salário mínimo para os 580 euros em 2018 e pedem mais apoios para as empresas. Sendo certo que discutir este valor está fora de questão, o Governo tem isto inscrito no seu programa do Governo, vamos ter que aceitar. O que importa é não nos detalharmos apenas no salário mínimo, mas olharmos e melhorarmos o ambiente económico em que as empresas desenvolvem as suas atividades. É esse que nos importa, é esse que será o nosso combate. Neste orçamento testado, o Governo não olhou para nenhuma das propostas das confusações empresariais. O salário mínimo tem que ser integrado na política económica do Governo. Portanto, em nossa opinião, não há condições para haver qualquer suporte de acordo que a CZP possa subscrever. O acordo entre Governo e parceiros sociais para a subida do salário mínimo deverá estar concluído no próximo dia 19 de dezembro.